Aumentou o que? Não, é você que fala baixo mesmo Ele fala sem vontade Ele fala com a abertura do pênis Olha, não é possível que a gente não ganhe Dois profissionais pra me carregar aqui, pelo amor de Deus É a obrigação de vocês Se vocês não perderem, eu vou começar a torcer pra Black Dragons Toma no cu Aí a gente fica triste Vou olhar, vou torcer contra vocês dois Eu tenho dois times pra torcer Vai torcer contra Contra os dois, foda-se Aí ó, agora o meu jogo não carrega Ô querido, vocês jogam aquelas informações no canto da tela ali? Sim E fica travado em 144 FPS pra vocês? Não Eu varia Caralho, meu ultimamente já tá passando 80 Tem alguma coisa mal configurada nessa piroca Joelhinho cabeça, joelhinho cabeça Nossa, refém O patife vai pegar no meu pau Ôlala O patife vai pegar no meu pau Arrola ele vai pegar Tem medo de querer dançar No pau Não, não Não, não tá Ai, quase tô meio marotada Não, o cara tá nervoso aí O cara tá nervoso aí O cara também tá... Que é o filho da puta Pra player né, Yona Pra player aí, ó Agressivo, né? Ela acabou de vir do treino Não sei o que é Sim, ué Quase matei o refém Acabou de vir do treino, certeza Antigamente, ele tinha quebrado na marreta na marreta na marreta Mas tá aqui na marreta Uai, o que que tá acontecendo? Ah, mano Puta que... Olha o cara Olha Cabeça pra trás Pai, eu errei todos os tiros no cara Matou? Matou? Boa Nossa, eu errei todos os tiros no cara Por isso que eu chamei vocês, queridos Falta de um, eu precisava de dois pro players pra me carregar E quando a Philippa erra, o Yona acerta A Philippa ali é corajosa, ela saiu ruxando Ruxosa? É Qual que é a sua função lá no time? Você joga do que no seu time? Vai afundar o time Nossa, a Philippa, hoje, como que tá isso? Vamos ter debate aqui que é a mesma função que a minha Não, não, não Eu não tenho essa função, não Caralho, brother Me fizeram um Batatiff, né Uma batatinha no meu formato E eu tô guardando ela aqui E agora tá começando a crescer uns negócios dela Acho que eu vou ter que jogar ela fora Ela tá nascendo outra batata Porra, porque é minha carinha de batata A batata é mó bonitinha, ela tá crescendo uns fungos nela Tô com nojo Não com nojo do presente, pessoal Adorei, tanto que aí tá aí guardado faz um mês Mas tô com nojo do fato da batata ser um negócio aqui, né? Ué, às vezes é outra batata É o quê? Tá procriando outra batata E batata procria? Tipo, ela bota uma outra batata? Não sei É, você nunca viu uma batata do lado de outra batata? Não, já, Philippa Mas ela não tá nascendo uma árvore, filho Ela tá nascendo dentro de outra batata Esse é o ponto Você vai lá no mercado, tem vários Uma lá da outra Você vai na área das batata Lá tem uma lá da outra Você vê no meu vídeo de rainbow, então? Um monte de batata Eu tô ouvindo passos no telhado Puta que pariu, mano Puta que pariu, mano Tinha dois chegando pela escada ali Cara tinha visão de mim, eu não tinha visão dele Não entendo mais o pique desse jogo Nossa, Brasil Um de boa Vou pegar o Ioninho Vou pegar aqui, ó Boa, Filipeta Joga demais, velho Mais um Vai, tu vai? Não entendo nada Você viu, né, Philippa? Você viu o Cocoroutinho Passou, Iona Pegou? Pegou, pegou Passou, passou Passou um avião E nele tava escrito Que bate Gosta de dar o cu pra putas Oxi Como é que o cara Como é que o cara não morreu Mas esse jogo é muito O avião caiu Nossa Socorro Não, saiu sangue na primeira facada Caralho, que zoada Ai, Ioninho, agora eu vou apelar Vai, minha vez Ah, smoke o rolê E ficar apelando com essa porra desse glass aqui Que é o único jeito, pessoal Esmoca tudo Você usa um smoke Fica dentro da smoke E vai matando todo mundo É, então, é isso que eu vou fazer Foda-se Eu não gosto de usar essa apelaçãozinha Eu não gosto de fazer as skills bonitas Mas Eu gosto, mano Eu gosto dos bonecos OP Eu gostava do É engraçado Eu nunca fui me jogar com boneco OP Acho que é porque o Drizzy Sempre foi o que jogava com os bonecos OP Não É É verdade Ele sempre descobria quem tava OP Aí ele só usava esses filhos da puta E ninguém mais usava A gente ficava sempre Isso é bem a cara do Drizzy Bem maldoso Né, você viu Mas era bem assim A vida dele era essa Vambora Um cara caiu lá Caiu Caiu, né Matei o meu Matei o meu Já fiz minha parte Confirmado O refém foi localizado A gente tinha uns pontinhos Só pra ficar na frente da Filipa Pro fim de que eu jogo melhor Tá na cozinha, né Fiquei a cozinha de novo Um já tá ali Outro já tá ali Beleza Refém à vista Fiquei atrás Fiquei atrás Vou explorar pra você Boa Tio que agrada na cara do Yoro Outro Ah, pelo menos essa né pessoal Olha aí Carreguei a Filipa Valeu Falou Carreguei Ué, tô na sua frente Tô na sua frente É lógico É a regra do Rainbow Six aí pessoal Quem acha que essa é a regra do Rainbow Six Deixa aí nos comentários Quem tá na frente carregou Obrigado, Yona Yona carregou todo mundo Eu carreguei a Filipa E o resto do time A Filipa carregou o Cracker E o Matheus Ué, e matar é o mais importante No Rainbow, Filipa? E eu que não morri nenhuma vez Ah, pro player de quinta categoria Ficou atrás de mim Deixa o seu like E aí Fiquei aqui, ó Fiquei aqui